No vídeo de hoje nós vamos ver como o CS2 pode mudar a vida de muitas pessoas. Era 16 de setembro de 2024, durante uma noite normal, onde um player de CS2 brasileiro, o Ranier, tava jogando com seus amigos e simplesmente decidiu fazer aquela fezinha, testar a sorte dele, abrindo uma caixinha. Ele escolheu a caixa Dreams and Nightmare Case, uma caixa de R$8,00 que ainda dropa ativamente no CS2, então você pode ter a chance também de receber uma caixa dessa aqui de graça e investir o valor ali de R$12,00 em uma chave pra tentar dropar alguma das skins que essa caixa aqui pode dar. Claro que as skins de armas são boas, são bonitas, mas não valem tanto quanto os itens raros, os itens que estão aqui dentro desse ícone dourado, que são as facas. Essa caixa possui uma coleção de facas muito, muito, muito interessante, já que alguns tipos de Butterfly podem cair nessa caixa, inclusive a Butterfly mais cara de todas. E meus amigos, eu só tenho uma coisa pra comentar. Ainda bem que o Ranier abriu essa caixa ao invés de simplesmente vender ela no mercado da Steam por 8 pila, porque ele ia se arrepender demais se ele não tivesse conseguido o drop que tava esperando a pessoa que ia abrir a caixa. Valeu uma grana da hora. Vai abrir, Nito. Vai, Nito. Abre, abre, abre. Eu morri. Vai, Nito. Vai, Nito. Faca, 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 faca. Vai, Nito. O, Jesus! Que é isso? Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Galera do céu, que sorte foi essa, cara. Preciso ver isso aqui de novo agora. Eles chamaram a faca e veio ela, cara. Na hora que eles perceberam o verde. Eles perceberam que o cara tava rico. O Anier na hora tava rico, mano. E é por isso que eu falei pra vocês, galera, que o CS2 pode mudar vidas. Simplesmente esse sistema de você receber drops de graça como recompensa por jogar o jogo e depois poder fazer um investimento em uma caixa é um sistema que algumas pessoas, de vez em quando, ganham muito dinheiro. Já que ele investiu na teoria ali 20 reais e conseguiu, galera, o drop mais raro daquela caixa. A faca Doppler mais cara de todas. Ela não é a mais difícil de ser dropada, tá? A Black Pearl é até mais difícil de vir do que Emerald. Mas a Emerald é considerada hoje no CS2 a camuflagem mais top entre as Dopplers. E essa faca aqui veio com Float Factory New 0.03. Bom, muita gente ficou sabendo do drop dessa faca. Acho que no Brasil fez bastante sucesso. E eu, a princípio, quando descobri que uma nova Butterfly Emerald tinha sido dropada no Brasil, fiquei de cara. Eu não tenho certeza se essa é a segunda ou a terceira vez que um brasileiro dropa uma faca dessa, uma Butterfly Emerald, que já chegou a passar de 100 mil reais no topo, galera. Mas de qualquer forma, esse drop foi sensacional e eu me senti honrado. Porque no dia que o Ranier dropou essa skin, a primeira pessoa, literalmente, que ele pensou em oferecer a skin à venda fui eu, tá? Tanto o Ranier quanto o amigo dele, o João, que tava ali na cal naquele dia, me mandaram mensagem no Instagram na hora, falando Mano, estamos com uma Butterfly Emerald pra te vender. E eu falei, meu Deus do céu, como que vocês conseguiram dropar isso? E eu já fiquei na hora em comunicação direta ali com eles pra ajudar numa possível venda. Já que vocês estão ligados, hoje em dia no meu Instagram 100% das mensagens que eu envio são relacionadas a compra, venda, troca de skins. Meu Instagram é completamente focado pra isso. É quase como se fosse uma loja de skins, realmente. E a princípio, lá no dia 16, quando eles me chamaram, eu sabia que era muito cara a Butterfly Emerald. Eu sabia que pessoas iriam ter interesse, scammers, possivelmente, também. E aí começou a minha missão de tentar ajudá-los, de alguma forma, a vender de maneira segura essa Butterfly Emerald. Algumas pessoas, influencers, youtubers, streamers, se interessaram por ela, fizeram ofertas. E eu aguardei até o último dia, porque eu estava com vontade de fazer uma oferta matadora pra comprar essa Butterfly Emerald para o meu inventário. Porém, por que que eu tô fazendo esse vídeo? A faca foi sim vendida, o Ranier conseguiu vender o item, mas não fui eu que comprei, infelizmente. Eu queria ter recebido essa Butterfly Emerald aqui pro meu inventário, queria ter pagado um valor bem justo por ela. Mas por que que eu não comprei? Na realidade, durante essa semana, aconteceram várias propostas. Muita gente fez oferta na Butterfly Emerald, ofertas altas, ofertas todas interessantes. Porém, um amigo, youtuber e streamer meu, me perguntou se eu tava tentando comprar aquela skin também. Ele ficou sabendo do drop da Butterfly Emerald, ficou sabendo que eu era um dos possíveis interessados em comprar skin. E é esse meu amigo, o Ricardo Quick, perguntou se eu não teria interesse em fazer um lance conjunto pra comprar a Butterfly Emerald, meio a meio, rachando o valor dela. Pagando um pouco a mais do que todos os outros brasileiros estavam interessados em pagar, pra realmente conseguir ficar ali com o item. E ao mesmo tempo, como ele também era uma pessoa que tava tentando comprar, a gente parou de lutar pelo item e disputar, tentando tirar uma lasquinha ali da oferta do outro, comprar um pouquinho mais caro. A gente acabou conversando, se juntando e fizemos uma oferta pra levar essa Butterfly Emerald. Quase que como se eu fosse um intermediário e ao mesmo tempo um investidor nessa skin. E galera, historinha muito legal, cara. Ficamos acordados na madrugada do dia que a faca liberou pra trade. Literalmente 4.00 da manhã. Estávamos em cal, eu, o Quick e o Ranier, o antigo dono da faca. E ele vendeu de uma maneira 100% segura pra gente, utilizando o Discord, compartilhando tela. Eu fazendo, obviamente, todo aquele processo de ser o intermediário, garantir que as duas partes, tanto o comprador quanto o vendedor, consigam realizar aquela tarefa, aquela missão, né? E chegamos numa negociação, chegamos num valor final, que foi bem próximo do que a faca realmente vale, que é mais ou menos 85 mil reais. Combinamos eu e o Quick, que a faca iria direto pro inventário dele, ele gravou um videozão lá no YouTube. E bom, galera, satisfação total poder fazer mais esse vídeo, agradecendo a todo mundo que tem a confiança realmente em mim. Já fiz negócios muito grandes, né? Vários negócios acima de 100 mil reais. É muito gostoso ter esse reconhecimento, as pessoas confiarem, saberem da sua índole, saberem que você realmente está ali de maneira séria, profissional, e não pra brincar com ninguém, nem pra roubar ninguém, né? Já a segunda faca que eu ajudo o Quick a comprar, a primeira foi uma Butterfly Ruby, a Butterfly Ruby dele, que valorizou muito, inclusive, hein? Só dou calboa, galera, só calboa. E essa Butterfly Emerald, eu quis investir realmente nela, porque eu acredito que daqui, até o Major, ela pode sair dos 85 e chegar a 100 mil reais. Então, comprando essa skin e colocando ali um investimento de mais de 40 mil reais nela, eu acredito que talvez até o Major eu consiga realizar um Profit de pelo menos uns 10 mil reais, sem ter que fazer nada. Depois eu posso simplesmente vender a minha metade da Butterfly Emerald pro próprio Quick, se ele quiser comprar, que ele mesmo já sugeriu, ou nós simplesmente vendemos essa Butterfly Emerald pra outra pessoa depois e repartimos o dinheiro. Confio totalmente nele. Se fosse uma pessoa que eu não confiasse, não fosse uma pessoa pública, provavelmente eu estaria fazendo esse negócio, não estaria correndo esse risco, mas eu consegui, além de ajudar um amigo, ajudar também um inscrito, já que o Ranier, com esse dinheiro, esses quase 80 mil reais, vai fazer investimentos na vida dele, ele vai dar entrada em uma casa, ele disse em calo no Discord pra gente que tem planos pra investir em um negócio. Então, realmente, o CS mudando a vida de mais uma pessoa que acreditou nas skins. Simplesmente abrindo uma caixinha, pegou uma faca de 80 mil reais. Isso é bizarro. Eu não conheço nenhum outro lugar onde isso seja possível, nenhum outro jogo. Então, bom demais fazer parte disso. E mais feliz ainda de poder trazer essa história aqui pra vocês. Se você, um dia, dropar uma skin muito rara, um item muito caro, precisar de uma ajuda, vender ela pra uma pessoa confiável, né, com segurança, ou precisar de uma pessoa pra intermediar um negócio muito grande, você pode contar com a minha ajuda. É só me chamar lá no meu Instagram, manda uma DM à minha equipe o mais rápido possível, vai te responder com um orçamento pra comprar suas skins. Então, antes de ver, na próxima, não esquece de deixar um like nesse vídeo. Vai que o próximo a dropar uma butterfly em melhor dia é você, hein. Então, boa sorte pra todo mundo que tá abrindo caixas do CS, que é um hobby caro pra caramba, arriscado, mas que pode dar uma recompensa insana. Até você na próxima. Tamo junto. Falou! Galera, eu recebi essa skin há uns 5 minutos, e eu tô há 5 minutos olhando pra ela, porque que skin diferenciada, cara. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que vale o valor a ser pago, não só pela raridade dela, mas também pela beleza. Eu também tenho uma butterfly rubi, que foi o próprio login que ajudou na negociação, que eu gosto muito dessa rubi, mas essa Emerald aqui, essa me ganhou, tá? Essa é absurda. E tô muito feliz de estar com essa skin aqui, pelo fato também de ter sido um brasileiro que dropou, né, cara? Uma coisa muito rara de acontecer, né? Que eu acredito que registrado, tem poucas vezes aqui no Brasil. E, cara, sensacional. Que skin diferente. Tô feliz. Tô muito feliz.